E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o vídeo de hoje tá sensacional, tá? É sobre o comboio do exército aí, área militar aí que foi invadida pelos zumbis, beleza? Na verdade esse jogo aqui praticamente é toda área militar, né? Tem os bunkers com a parada militar, entendeu? Então esse daí vai ser um novo evento, não sabemos quando que vai lançar, né? Mas tá em breve, tá? Tá em breve porque vai ser top. Mais áreas pra gente poder explorar e lotear. A cara tá top demais, igual a fazenda lá cara, a fazenda tá espetacular, aqui fica de parabéns, tá? Porque tem vários meios de você conseguir utilizar, invadir a fazenda com poucas armas, tá? Eu mesmo já postei vídeo aí, uns macetinhos aí, que dá pra vocês fazerem de boa, tá? Mudando a posição do boneco se você não sabe, tá? Corre aí no canal aí, vou deixar o link na descrição pra você assistir, tá? Uma dica top. Então vamos ver o trailer aí, como é que funciona essa parada aqui. E depois a gente vai partir pra uma invasão aqui louca, que é um evento que tava sumido e voltou aqui pra gente, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pra gente ver como é que ficou a parada aqui. Olha isso, cara. Tá topzera. É rapidinho, curtinho, lá comendo o ser humano ali. Rapaz, que loucura, malandro. Que loucura. Deixa no comentário aí, vocês acharam aí, tá? O que vocês acharam desse evento que vai vir aí, ó? Olha lá, cara. Os caras comendo, olha lá. Porra, bagulho doido, bagulho nojento lá, comendo o ser humano lá, olha lá. Será que vai transformar em zumbi? Então vamos fazer o seguinte, agora não vamos partir pra aquele evento doido. Vocês vão ver um evento top, principalmente pra quem é iniciante que não tem moto, beleza? Vamos partir pro jogo agora. Então, o evento é esse daí, ó. Clareira de Carvalhos. Vamos invadir, tô com umas machadinhas ali pro Carvalho pra gente poder evoluir. Caraca, top demais, tá, cara? Top demais. A gente precisa muito de tola de Carvalho. Eu preciso muito do tanque da moto. E olha isso, galera. Toma aqui no evento aqui, ó. Já tem um corpo caído aqui, ó. Não vou pegar essa mochila fedida. O que que tem ali? Ali são zumbis ali, boladão. Outro corpo caído aqui, ó. Não vamos pegar nada por enquanto. Ó, beleza. Vamos ver o que que tem aqui, ó. Deve ser a história de Carvalho, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos só pegar tudo que tem aqui, ó. Opa! Aí sim, moleque. Aí sim. Vamos pegar o carvãozinho aqui. Vamos pegar o álcool. Beleza, show. Eu vou equipar aqui, galera. Porque eles estão de costa aqui pra mim, aqui, ó. Vamos sapecar logo eles ali. Entendeu? Pelo menos esse daqui a gente sapeca aqui. Show. Ó, nosso cachorro nem conseguiu chegar na hora aqui, ó. Vamos lá. Ih, rapá. É os invasores. Que isso, Tuba? Quase que Tuba faz merda, rapá. Vamos botar aqui a nossa arma aqui, malandro. Vamos botar aqui a nossa arma aqui. Vamos botar essa parada aqui, dessa lata aqui. E vamos partir com tudo ali pra ir em cima dele ali, ó. Mete o pé, Tuba. Caraca, travou aqui meu... Cara, vocês não vão acreditar. Meu controle travou, cara. Quase que... Porra! Eu tô querendo andar com o... Ha, 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 moleque. O controle travou, cara. Vamos comer essas duas cenouras aqui. Beleza. Show. Tô com a Glockzinha aqui. 83 aqui, ó. Vou comer esse frango aqui, não. Vamos comer esse aqui, ó. 98. Show de bola. Tomara que quando a gente entrar, ele não vem aplicando na gente, tá? Pô, ficou muito fácil ele matar eles, cara. Que isso, cara? Ela tá com o porrete. A gente tem que meter o pé aqui rápido. Se não travar... Opa. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Ele tá caído aqui, ó. Tem uma Glockzinha aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver o outro. Olha lá. O outro tá lá em cima. O outro tá lá em cima, lá, ó. Ah, olha lá. Boa. Ela veio aqui, ó. Vai morrer. Aí, travou de novo, hein, galera. Capotou. Capotou pro Tuba. Rapaz. Vamos pegar a calça dela aí, ó. Show. Facão. Joga-se pra cá. Joga-se pra cá. Beleza. Vamos pegar aqui o... Vamos pegar aqui a Katana aqui, ó. Boa, Tuba. Vamos pegar a Katana aqui. Vamos começar a sacudir esses... Zumbi que tem aqui, ó. Vamos começar a sacudir pra gente poder limpar essa história de Carvalho aqui. Pô, cara, travou aqui o controle aqui, rapaz. Show. Não, arrancou o cucurucu dele? Que isso. Aí não. Cara, aí, muito fácil que foi matar esse sobrevivente, cara. Muito fácil mesmo. Vocês não fazem ideia. Muito fácil mesmo. A mulher tava longe, cara. A mulher tava longe. Beleza. Vamos quebrar logo essa tora aqui de Carvalho aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos lá que a gente vai conseguindo as paradinhas aqui de boa aqui, ó. As árvores tá balançando com o vento, ó. Tá vendo aí, ó? Eu não lembro da árvore balançar assim não, hein. Isso eu fiquei meio bolado agora. Não lembro mesmo. Beleza. Show. Caraca, vou longe agora. O tubarão queria sangue. Toma. Deixa eu no comentário o que vocês acharam aí dessa notícia top aí do novo mapa aí que vai vir pro jogo, tá? Eu achei sensacional. Aqui tá começando a se mexer. Sabe que tem que se mexer, né? Pra deixar o jogo mais top ainda. Beleza? Vamos lá. Quebra aí, ó. Tem que deixar o jogo mais top. A fazenda tem que deixar muita coisa aí na parada. Tem que deixar... Pô, aquele evento do navio era top, cara. Aquele evento do navio lá era top demais. Vamos lá. Vamos lá. Pega tudo aí. Beleza. Show de bola. Vamos quebrar aqui, ó. Eu vou pegar essas frutinhas aqui pra poder se alimentar, cara. Porque eu tô com pouca... Pouca comida aqui, beleza? Show de bola. Vamos lá. Pega aqui, ó. Beleza. Show. Pega aqui. Cocumelinho também. Dá pra gente ir de boa, tá? Tem umas cabeças ali, ó. Rolando ali. Tem outra árvorezinha aqui. Vamos quebrar essa árvore logo, tá? E matar aquele zumbi ali que a gente vai de boa. Machado. Caraca, isso daqui é muito bom quando aparecem esses eventos assim, tá? Quando aparecem esses eventos. Show. Show de bola. Bota aqui a caneca. Que a caneca mole. Caneca. Ah, moleque. Caneca, tuba. Não foque. O tuba não já ia xingar, galera. Tá arrancando o 9 de dano dele ali. Tá ajudando a gente ali de boa. Beleza. Show. Beleza. Agora vamos pegar aquele lá. Aquele lá embaixo lá, ó. Isso. Tomara que não chame todos, né? E chamar todos aí. Aí dá ruim. Aí a gente não consegue economizar arma, né? Ó. Caraca, eu matei o sobrevivente muito fácil. Até mesmo antes de pegar esse zumbi aqui, ó. Boa. Pega a frutinha aí, tuba. E vamos pegar esse aqui, ó. Vamos pegar logo esse aqui que a gente fica só com o gordão ali. Beleza? Aí não tem outro, cara. Pega aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, Zuzu. Zuzu foi matá-la o... Será que ele matou? Acho que não, hein? Beleza. Vamos pegar logo esse outro aqui zumbi boladão aqui. Vamos lá. Arrancou o cruco dele aí. Não arrancou não, mas jogou ele longe. Eu acho que nós já matamos todo mundo. Eu acho que nós já matamos todo mundo aí. Então vamos pegar... Vamos pegar a história de carvalho. Cadê elas? Vamos fazer aquele triângulo boladão aqui que a gente sempre costuma fazer nos mapas, né? Pra poder... Não, tem uma aqui. A gente pega logo ela aqui, ó. Beleza. Show de bola. Deixa eu apertar um start aqui, ó. Tamo com 10. Tamo com 10 já. Faltam mais 10, né? Tem um caixote aqui. Nós já abrimos esse caixote. Tipo, vamos pegar essa árvore aqui. Beleza. Tem mais duas ali embaixo ali. Show de bola. A fogueira tá acesa, né? E a gente vai ver que a gente vai farmar aqui de boa, tá? O que a gente vai levar, né? Esse é o grande detalhe. Cara, essa tora de carvalho aqui salvou a gente, cara. Ah, não. Tem uma aqui, pô. Ele veio um susto, né? Pensei que tava quebrando a árvore errada. Vamos lá. Show. Boa, garoto. Mais duas ali. Acho que fecha, né? Acho que são 20 toras que a gente consegue. Deve ser 10 árvores dessas aqui. Show de bola. Beleza. Vamos lá, garoto. Aí sim a gente consegue fazer nosso cofre nível... Ó, 20 toras. Acho que acabou. Acabou a tora de carvalho aqui. Vamos ver. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Pega aí, ó. Vamos pegar esses serviados aqui, ó. Pra gente poder alimentar nossos dogs lá. Bora, tuba. Pega o raposão aí. Tô deixando nem nosso... Opa, tem outro ali, ó. Tô deixando nem o novo Zuzu brincar, né? Tubarão já tá mal aqui. Rápido, mano. Vamos ver aqui, ó. O que a gente pega aqui. Aqui não tem nada. Fogueirinha aqui também não tem nada. Opa. Isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Sapato aqui. Qual que a gente tá usando? Boné a gente pega. Carvão. Isso aqui eu vou comer. Beleza. Isso aqui eu também vou comer, ó. Pra poder ficar top, tá? Isso aqui eu vou jogar pra lá. Vamos pegar essa pele aqui. Aquela calça ali eu não vou pegar, né? Vamos pegar aqui. Que a gente pega dessa mulher aqui. Pô, essas roupas aqui tá... Tá vacalhada, não tá não? Vamos ver esse candango aqui, ó. Essa é uma mochila. Vamos ver outro sobrevivente aqui cair daqui, ó. Uma glockzinha, né? Uma glockzinha, uma glockzinha, né? Qualquer estado que ela tiver. Isso aqui eu não vou precisar. Então eu tenho... Sapa, eu preciso da calça. Vamos pegar essa calça aqui. Que essa calça é útil pra gente poder dar uma farmadinha, tá? Já que não tem muitos recursos aqui, ó. Não sei. Ela ficou de poposão pro alto, né? Outra glockzinha aqui. Que a gente faz com essa glockzinha aqui. Bota no lugar desse pano aqui. Encerra nosso vídeo, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Valeu? Tomo junto. Abração. Fui! Fui!